Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, ó Pai, tendo a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração. E Te pedimos, meu Deus, por esta pessoa, que se encontra perdida diante de toda esta situação, que tem hora que se sente como este cego, este mendigo, esquecido à beira do caminho, buscando ajuda, clamando por ajuda, e a multidão, ao invés de ajudar, repreendia-o. Clamando por socorro, e a multidão repreendia-o. É assim que muita gente se sente, Pai, perdido, desamparado, desesperado, aflito. Ó Deus, ninguém olhou para aquele cego, mas o Senhor, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que multiplicou os pães, aquele que andou por sobre o mar, parou, e olhou para aquele cego. Ele não tinha nada a oferecer, como também muita gente não tem. Tudo que tinha se perdeu, se encontra sem nada, aflito, abatido, doente. As pessoas que ela mais contava desapareceram. As pessoas que, quando ela estava bem, diziam ser amigas, amigos. Agora, o momento que ela mais precisa, não tem nenhum deles ao seu lado. É tão difícil, Deus. É tão difícil ser desprezado, ser abandonado. É tão difícil a gente clamar por socorro e não ser atendido. Mas o Senhor ouviu. O Senhor atendeu aquele homem. E mudou a história daquele homem. E transformou a vida dele. Nós não estamos pedindo melhora, Senhor. Estamos pedindo mudança, transformação. Muda a vida desta pessoa, Senhor. Muda a vida desta pessoa, meu Deus. Atenda a oração desta pessoa agora. E muda a história dela. Levanta ela desta prostração. Meu Deus, abra uma porta. Traga a cura. Traga a libertação. Traga a transformação para esta vida, Senhor. Faz aquilo que só Tu podes fazer. Porque o Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar. O Senhor é o Deus de longe, de perto. E eu tenho certeza que onde chega esta oração, está chegando o Teu poder. Porque eu sou boca de Deus para este povo. Para esta pessoa. E estas palavras não são minhas, mas Tuas. Então, meu Deus, tira esse fardo pesado desta vida. Dos ombros desta pessoa. Muda a história dela. Transforma a vida dela, Senhor. Porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Ti, Senhor. Então, faz o milagre. Transforma. Arranca a opressão, a depressão, a tristeza, a doença, a miséria. Que saia de uma vez por todas. E que a paz alcance este coração. Que a transformação alcance esta vida. O Senhor olha para nós. Mesmo sendo nós pecadores. Mesmo diante dos nossos erros e falhas. Talvez esta pessoa errou tanto na vida. Que se sente tão insignificante. Que acha que o Senhor jamais o atenderia. Oh, Deus. O Senhor não olha para os nossos erros. Para os nossos pecados e falhas. O Senhor apenas nos diz. Vá. E não peques mais. Aleluias. E é por isso que eu te clamo. É por isso. Que eu não me canso de te buscar. Mesmo que a resposta não venha na primeira vez. Que clamamos. Mas eu sei que no tempo certo ela virá. Oh, Deus maravilhoso. Alcança esta vida. Transforma esta vida. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Pois eu entrego a vida desta pessoa. Em tuas mãos. E te peço que o Senhor venha guardar o povo que clama pelo teu nome. Que o Senhor guarde deste vírus maldito. Desta praga que assola o mundo. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Oh, Pai. Abra portas, meu Deus. Esta pessoa que perdeu o emprego. Que não está podendo trabalhar. Que está isolada. Meu Deus, abra uma porta. Entre em providência nesta vida. Abençoe e guarde os profissionais de saúde. Esses verdadeiros anjos. Que acolhem estas pessoas que estão doentes. Meu Deus, guarda a vida deles. Proteja a vida deles, oh Pai. Guarda os rodoviários. Esta pessoa, meu Deus, que é responsável pelo transporte público. Que dirige um ônibus. Que é cobrador, cobradora. Meu Deus, guarde esta pessoa que trabalha no comércio, nos mercados. Que tem se arriscado dia a dia, dia após dia, para levar o pão de cada dia para casa. Para pagar as suas contas. Ela não pode parar. Abençoa, Senhor, guarda. Visita os hospitais, os presídios. As penitenciárias, meu Deus. Repreenda o espírito da morte que assola o mundo. Vai cessar esta praga, oh Deus. Assim como o Senhor fez cessar o dilúvio. Vai cessar. E transforma. Pois eu te peço e determino, Senhor. Tendo a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Tendo a certeza que cada pessoa que parou para ouvir esta oração com um copo de água, está sendo visitada. Está sendo tocada pelo teu poder. Curada. Liberta. Que abençoada. Que abençoe este copo com água. Que seja um santo remédio. Quando esta pessoa beber desta água. Que ela sinta a cura. Que ela sinta a transformação. O milagre, Senhor. Que seja um santo remédio para a alma. Para o corpo. Para o coração desta pessoa. Pois eu entrego tudo e todos em tuas mãos. Com a certeza que o Senhor já nos atendeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus. Tua misericórdia incomprecível é, Senhor. Aleluia. É tão grande o Senhor. Seja curado, liberto e abençoado. Que eu não posso compreender. E saiba. Saiba que este amigo que vos fala, Pastor William. Estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. A tua dor é a minha dor. Afinal, somos partes de um só. E se você crê nesta oração, responda com amém. E compartilhe. Mas compartilhe o máximo de vezes que você puder. Faça chegar ao aflito, ao abatido, ao doente. E onde chegar esta oração, vai chegar o poder de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E saiba que sairemos desta situação mais fortes do que nunca.